Meu amor Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou lhe dizer Quero você, quero você Quero você, rodinha pra mim Quero você, quero você Quero você, rodinha pra mim Quero convidar o meu amigo Grande cantor Valdir Paza Chega aí, meu irmão Deixa comigo, Osmar Alô, trio festança Alô, chegam Avisam elas por aí Meu amor, não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou lhe dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Eu quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amigo Osmar É uma satisfação cantar contigo, parceiro velho Vai segurando por aí Meu amor, só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero você, quero você, todinha pra mim Quero você, todinha pra mim Eu quero você, todinha pra mim Eu quero você, todinha pra mim Eu quero você, todinha pra mim